Soledade é solidão, solidão é uma saudade, em homenagem a uma cidade, que eu canto esta canção. Soledade é solidão, solidão é uma saudade, em homenagem a uma cidade, que eu canto esta canção. Bem lá no alto do planalto rio-grandense, os jesuítas iniciaram a redução, São Joaquim foi o primeiro padroeiro, simbolizado pela cruz e o coração. E foi chegar os primeiros povoadores, Moro, Chaves, os Bernardes e os Nadim, homens de paz, comecentes e labradores, a mesma luta, um ideal, o mesmo fim. Rincão do Butucaraí e Capela da Soledade, do Planalto Desolado, construímos a cidade. E neste ano festejamos com alegria, um centenário de trabalho e de glória, pois foi com luta, sacrifício e muita fé. E soledade hoje tem a sua história, agora a indústria, a agricultura e a pecuária, torna possível o orgulho da conquista, pois além disso nós ainda oferecemos o topazo, a turmalinha e a netista. Soledade é solidão, solidão é uma saudade, em homenagem a uma cidade, que eu canto esta canção. Bem lá no alto do Planalto Rio Grandense, os jesuítas iniciaram a redução, São Joaquim foi o primeiro padroeiro, simbolizado pela cruz e o coração. E foi chegar os primeiros povoadores, foram o Chaves, os Bernardes e os Nadim, homens de paz. Começando de labradores, a mesma luta, um ideal, o mesmo fim. E cantando contra o Caraí, fica a bela da soledade, o Planalto Desolado, construímos a cidade. E neste ano festejamos com alegria, um centenário de trabalho e de glória, pois foi com luta, sacrifício e muita fé, que soledade hoje tem a sua história. E agora a indústria, a agricultura e a pecuária, torna possível o orgulho da conquista, pois além disso nós ainda oferecemos, o topaz, a turmalina e a netista. Música Música